Boa tarde meus amigos atletas do mundo inteiro Então galera, estou aqui presente com meu grande amigo aqui Na loja Sintonia Ele vai falar uma palavrinha sobre o produto dele aí E aí galera, aqui é o Gari, todo mundo conhece Atleta caro de Campinas, está com nós fechadão com a Sintonia Encosta, vem para a loja família Mostra para a galera Gari, qual que é a melhor opção de atacada de Campinas Muito top galera, vem aqui comprar sua camiseta aí, dar uns rolês na festa Curtir um rolê, o melhor que você precisar aqui tem galera Um bané top aqui galera Bané top aqui ó Bané top aqui ó Chega aqui ó, bané top para você curtir um lazer aí ó Uma festa galera Gari da hora do leite, fechadão com Sintonia família Aí galera, vou finalizar aqui com uma piadinha aqui galera Felicito aqui nosso grande amigo aqui ó Da loja Sintonia Gari vai contar uma piadinha Conta piada aí para a galera Gari Então é... O mecânico né O mecânico pegou Ele foi... O cara formou o carro na mecânica né Aí chegou lá Ô meu amigo, eu quero que você arrumar meu carro Meu carro está com probleminha Quero que você arruma Aí o mecânico falou assim Aí o mecânico falou ó Eu estou indo estragar o seu carro Vai valer mais ou menos 400 reais Aí o cara, não beleza, pode ser Eu recebo, vou querer os 400 reais Vou pagar os 400 reais Aí o mecânico assinou a fanchinha tudo certinho O endereço onde ele mora, o nome da rua tudo certinho Aí o mecânico foi e parou um pouco assim Tipo...